Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A continuidade é um assunto que o César começou lá no TT 101, em que ele faz uma explanação geral de várias edições do Senhor dos Anéis, e ele falou das vantagens e desvantagens de se ter o volume único ou então os volumes separados. Mas hoje vamos falar dos significados das capas que J.R.R. Tolkien desenhou para O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e no finalzinho vai ter um pequeno bônus. E o vídeo de hoje vai para o Francisco Fonseca, Gui Stark Winchester, Carlos Cauás, Luiz Felipe, Vitor Ward, Francisco Undomien, Evelize Volpi, Thomas Felipe e Ivan Rafael. A editora Allen Enani tinha um excelente relacionamento com J.R.R. Tolkien, que participou ativamente da produção do seu livro Hobbit, dando ideias e sugestões. Foi assim que a editora reconheceu em Tolkien não apenas um escritor diferenciado, mas também um artista que era capaz de expressar em desenho aquela aura de fantasia que ele queria transmitir. Desta forma, além de enviar ilustrações para compor a narrativa do lá e de volta outra vez, Tolkien contribuiu com os desenhos da capa e da sobre capa, que é aquela dust jacket que envolve o livro. Para a capa em si, a editora havia preparado desenhos ondulares que imitariam montanhas, mas Tolkien não aprovou e fez a sua própria versão. Ele colocou montanhas na parte superior, junto com o Sol e a Lua ladeando a montanha solitária, representando o dia de Durin, e na parte inferior ele colocou o famoso motivo de dragão. Na espinha do livro, ele brincou misturando as runas iniciais de Thró e Thráin e o equivalente à letra D de Durin. Eu achei que a linha ondulada podia ser transformada em algo significante, e tentei encontrar um formato ornamental de dragão. O que será usado para o canto inferior direito pode vir a ser útil de outra forma. As montanhas onduladas poderiam aparecer na base ou no topo, de acordo com o dragão selecionado, mas a coisa toda é muito elaborada. Eu nunca tive chance de reduzi-la. A capa revisada, a qual estou devolvendo, servirá, embora eu ainda anseie por um dragão, ou pelo menos algum tipo de fórmula de runas como as que eu coloquei ao centro da parte de trás. Quanto a Dust Jacket, Tolkien preparou o modelo inicial e escreveu a seus editores. Os senhores encontrarão com as provas revisadas um rascunho da sobrecapa para sua apreciação. Descobri, conforme antecipava, que ela estava muito além de minha habilidade e experiência, mas talvez a ideia geral sirva. Prevejo as principais objeções. Há muitas cores. Azul, verde, vermelho e preto. Os dois vermelhos são um acidente. Os dois verdes não são essenciais. O desenho poderia ficar adequado, com possíveis melhoras ao se substituir o branco por vermelho, e pela omissão do Sol, ou pelo desenho de uma linha ao redor dele. A presença do Sol e da Lua juntos no céu refere-se à magia associada à porta. O desenho é muito complicado, e precisa de uma simplificação. Por exemplo, reduzindo-se as montanhas a uma única cor, e pela simplificação dos irregulares abetos. Ao ser redesenhada, a coisa toda poderia ser reduzida, caso os senhores achem que as runas são atrativas. Embora mágicas na aparência, elas meramente significam o hobbit ou lá e de volta outra vez, sendo o registro da jornada de um ano feita por Bilbo Bolseiro, compilado de suas memórias por J.R.R. Tolkien e publicado por George Allen & Anduin. De toda forma, mesmo o desenho posterior, que compôs a versão publicada do livro, ficou magnífico. Não tem como não olharmos para ele e nos sentimos entrando em Ferry, que é o famoso mundo encantado ou perigoso, aquele dos contos de fadas. O desenho é belo, mas dele tiveram que cortar cores, como o vermelho que comporia o dragão e o sol. Tudo por motivos financeiros. Naquele tempo, publicar um livro demandava muitos recursos das editoras. E quanto mais cores e detalhes, mais gastos. O próprio Tolkien reconheceu este fato, não sem admitir que isso o deprimia. E esse corte em vermelho foi a principal tristeza, mas eu reconheço que não há solução. Uma linha ligeiramente mais fina teria sido melhor, mas esse é um ponto pequeno. Somente na reedição de 1975 é que o vermelho foi finalmente acrescentado ao desenho da forma como Tolkien gostaria. O desenho mostra, na espinha do livro, a longa estrada através da floresta para Erebor, a montanha solitária. Na parte de trás está a noite, a escuridão, o dragão maligno, fazendo contraste com a parte da frente, onde está o dia, a luz, as águias voando. A lua e o sol, como o próprio Tolkien explicou, são um sinal da magia. O dia de Durin, que ocorre na história. É possível ainda ver a cidade do lago no meio do caminho. As runas dão charme de antiguidade, como se fosse uma moldura de alguma civilização antiga. O significado das runas foi dito acima. O Hobbit ou Lai de Volta Outra Vez, sendo o registro da jornada de um ano feita por Bilbo Bolseiro, compilado de suas memórias por J.R.R. Tolkien e publicado por George Allen & Anduin. Posteriormente, em janeiro de 1954, seis meses antes da publicação de O Senhor dos Anéis, a Allen & Anduin pediu a Tolkien que sugerisse algum design de Just Jacket para a publicação vindoura. Diante disso, o professor respondeu estar tanto sem tempo quanto em inspiração. No entanto, cerca de um mês depois, ele já tinha feito dois esboços para sobrecapas dos dois primeiros volumes. Na versão final para a Sociedade do Anel, nós podemos observar algum anel no qual flutua o olho de Sauron, com Nari, o anel de fogo utilizado por Gandalf, em oposição acima dele entre chamas estilizadas. Inscrito em têngora vermelho ao redor do Anel de Sauron, está a fala na língua negra. Ashnazg durbatuluk, ashnazg imbatul, ashnazg trakatuluk ag burzomish crimpatul. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Na parte de baixo do desenho estão os outros dois dos três anéis élficos, Nenya e Vilha, os anéis da água e do ar, encrustados com diamante e safira, respectivamente. Para o segundo volume, as duas torres, o desenho ficou ainda mais elaborado. Após alguns esboços iniciais, a versão final trouxe um anel acima da Montanha da Perdição, e voando no céu acima, encontra-se um Nazgul. Dentro do anel, a inscrição em Tengor significa na terra de Mordor onde as sombras se deitam. O anel está flanqueado pelas torres de Minas Morgul e Orthanc, de Isengard. A torre da esquerda é Minas Morgul, Torre da Feitiçaria, e a Lua Crescente desenhada acima relembra seu nome anterior antes de ter sido tomada e profanada pelo poder sombrio, Minas Ithil, Torre da Lua. Embaixo da torre há a imagem de um eclipse, o que remete à descrição do livro 4, capítulo 8. Na realidade, a luz que agora brilhava ali era mais pálida que a luz doentia passando por algum eclipse lento, vacilando e bruxuleando como alguma exalação repugnante de podridão, uma luz cadavérica, uma luz que nada iluminava. Na base de Minas Morgul, é possível ver ainda nove círculos que representam os Nove Anéis dos Espectros do Anel, pois ali é o seu quartel-general. Já do lado direito, temos Orthanc, a morada de Saruman, o Branco. Seu símbolo está embaixo da torre, a famosa Mão Branca. Somos servidores de Saruman, o Sábio, a Mão Branca, a Mão que nos dá carne humana para comer. Viemos de Isengard, e os trouxemos aqui, e vamos levá-los de volta pelo caminho que escolhermos. Sou Ugluk, eu falei. A estrela de cinco pontas acima de Orthanc representa o Pentagrama de Mago, já que ali era a morada de Saruman. Reiner Unwin sugeriu que talvez fosse melhor utilizar apenas um desenho para as três capas, apenas alterando-se a cor do fundo e a fonte das letras. Disposto a aceitar o que ele achasse mais conveniente, eu apenas enviei essas coisas como sugestões. Eu fiz o rascunho para o volume 3, mas não incomodarei com isso, pois creio que o mesmo design para os três volumes é, além da parte da despesa, desejável. A coisa toda é realmente um livro, e seria um erro enfatizar demais as divisões mecanicamente necessárias. Ainda não entendi direito qual a variante que você prefere. Espero que seja aquela com os três anéis subsidiários, já que o simbolismo daquela é mais adequado à história toda do que aquela com o centro preto e apenas a oposição de Gandalf indicado pelo anel com gema vermelha. Quanto à fonte do título, não pode ser em forma simples ou do tipo Black Letter, que combina mais, eu acho, com o design e escrita élfica do que a Roman? A editora discordou quanto à fonte e um artista ainda alterou o desenho do No Anel. Tolkien não gostou das versões de prova para a contracapa que a Allen & Anunn fez. Após mais algumas mudanças, os livros receberam a seguinte configuração. Ainda assim, J.R.R. Tolkien havia preparado um gran finale para a sobrecapa do terceiro volume. Só ressaltando que as três versões finais para os três volumes só foram utilizadas em edições bem posteriores. Enquanto o design do primeiro volume mostra a forte oposição dos três ao um, e no segundo volume a relação é das próprias forças malignas em tons sombrios, nem sequer alguma representação do bem na capa, o terceiro volume já apresenta os sinais de triunfo e marcas do domínio dos homens. A Dust Jacket de O Retorno do Rei contém alguns símbolos Númenorianos. O desenho mostra o trono vazio de Gondor esperando pelo retorno do rei. Dentro do Círculo do Trono, onde deveria estar o Um Anel, que foi destruído no decorrer do livro, está a coroa alada de Gondor com o monograma de Elendil, NNDL, em Tenguar, o primeiro Alto Rei de Arnor e Gondor. De repente, Pirbin lembrou-se das rochas esculpidas dos Argonath, e ficou tomado de admiração, olhando aquela avenida de reis há muito mortos. Na extremidade, sobre uma plataforma de muitos degraus, erguia-se um trono alto sobre um docel de mármore, que tinha a forma de um elmo coroado. Atrás dele, gravada na parede e adornada com pedras, via-se a imagem de uma árvore em flor, mas o trono estava vazio. A coroa se ajusta à descrição do livro. Então os guardas deram um passo à frente, e Faramir abriu o cofre, e ergueu uma coroa antiga. Tinha o formato dos elmos dos guardas da cidadela, mas era mais alta, e toda branca, e as asas dos dois lados eram feitas de pérola e prata, a semelhança de asas de uma ave marinha, pois era o emblema dos reis que vieram pelo mar. No aro da coroa reluziam sete pedras, e na ponta uma única joia, cuja luz subia como uma chama. Acredito que a coroa de Gondor, o Reino do Sul, era muito alta, como a do Egito, mas com asas presas, colocadas não esticadas, mas em um ângulo. Dos lados esquerdo e direito do trono, estão escritas em Tenguar as palavras ditas por Elendil ao chegar à Terra-média. Sinome maruvan ar hildiniar ten ambar meta. Neste lugar vou morar, e também meus herdeiros, até o fim do mundo. As mesmas palavras foram repetidas pelo rei Elessar quando de sua coroação. E essas foram as palavras que Elendil disse quando chegou do mar nas asas do vento. Do grande mar vim para a Terra-média. Neste lugar vou morar, e também meus herdeiros, até o fim do mundo. Acima do trono está a árvore branca de Gondor com sete flores e as sete estrelas que eram o emblema de Elendil e seus herdeiros. Abaixo do trono está uma joia verde que representa a vinda do novo rei Elessar, o Pedra Élfica. Por trás de tudo, é possível ver a sombra de Mordoron em forma humana gigantesca com o longo braço de Sauron esticado que terminava numa mão em forma de garras cruzando as montanhas, possivelmente remetendo à sua aparição final após o desfazimento do Um Anel. E quando os capitães olharam para o sul, na direção da terra de Mordoron, tiveram a impressão de que, negro contra a cortina de nuvens, erguia-se um enorme vulto de sombra, impenetrável, coroado de relâmpagos enchendo todo o céu. Enorme, levantava-se sobre o mundo, e estendia na direção deles uma grande mão ameaçadora, terrível mas impotente, pois no momento em que se debruçava sobre eles, um forte vento o arrebatou, e o vulto foi completamente varrido para longe e passou. E então o silêncio caiu. Bem, agora vem o bônus. Eu vou mostrar para vocês as capas originais de O Silmarillion e Os Contos Inacabados. A capa original de O Silmarillion era mais simples, mas também tinha um desenho do Tolkien, a heráldica de Lúthien. O brasão mostra a Nifredil branca que cresceu durante o nascimento de Lúthien, que tem sido descrito como semelhante a uma delicada camânula branca. Para saber mais sobre esse brasão e os outros símbolos heráldicos que o Tolkien criou, vejam lá o TT nº 74, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nas edições posteriores, a editora resolveu colocar um outro desenho de Tolkien, na verdade, uma de suas obras mais belas. Nesse desenho, Tolkien ilustra a maior montanha de Arda, Taniquetil, onde está a casa de Manuel e Varda no seu topo. É possível observar que a montanha é tão alta que ela passa das camadas da atmosfera. Nós vamos ver mais sobre isso em outros vídeos. E aqui embaixo é possível ver um navio dos Teleri em formato de cisne com seus marinheiros. E um último detalhe a se destacar é que lá na base da montanha existe uma cidade élfica. O livro Contos Inacabados também foi publicado originalmente como a arte do Tolkien. Também é uma cava bem simples, e tem esse negócio esquisito aqui na frente. Só olhando assim não dá nem para saber o que é, mas na verdade isso é um elmo númenoriano. É um dos poucos padrões artísticos que Tolkien fez relacionados a Númenor. Como é meio difícil de visualizar como isso seria um elmo, é legal mostrar a arte de James Turner Mohan, pois ele tem uns desenhos bem legais de guerreiros númenorianos onde a gente utiliza esse modelo de elmo feito por Tolkien. Olha só, agora ficou fácil de ver como era o elmo númenoriano. Assim como o ovo com Silmarillion, também mudaram a capa dos Contos Inacabados. As versões posteriores do livro vem com esse outro desenho de Tolkien. Ele mostra o dragão Glaurung, que na verdade na época em que esse desenho foi feito se chamava ainda Glorund. E ele está saindo de Nargothrond em busca de Turin Turambar. Repare que ao redor dele está tudo chamuscado. É interessante que dá para notar alguns detalhes do dragão, como a cabeça grande e cheia de dentes e chifres, a longa língua, o corpo dividido em anéis, a comprida e poderosa cauda. Além, claro, de sua cor ser fiel à descrição do livro, já que ele era Glaurung, o dourado. Conforme se vê, os desenhos que Tolkien fez para as capas dos seus livros, cheios de detalhes importantes e místicas revelações, só demonstram o quão grandioso foi o seu esforço de tornar tão maravilhosa a experiência de quem se aventura neste Reino Perigoso, ou Fairy. Somente os seus desenhos já podem resultar em horas de estudo, e assim pode-se até revelar novos detalhes da Terra-média. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aqui a sua curtida e comentar aqui embaixo falando o que você achou e dando sugestões para os próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no Tolkien Talk, ativar as notificações do canal, divulgar nossos vídeos por aí, e chamar os amigos para virem conhecer esse espaço inteiramente dedicado ao nosso querido professor. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!